Música Oi, aqui é a CatuGamer, e bom gente, estou aqui no Tibia, em Vigintia, e é o seguinte gente, eu quero mostrar para vocês a ilha Nostalgia, a parte de lá, da direita, vamos aqui gente, fazer um tour assim, conheça a ilha Nostalgia, Olá meninas e meninos, hoje o tour é pela ilha Nostalgia, vou mostrar o meu banheiro, vou mostrar o banheiro do meu druid, zoado né gente, mas ó, eu achei muito bonitinho, eu achei legal a ideia deles fazerem uma área Nostalgia, Ah, não se iluda não, tá, se você vier para cá e matar o ursinho, ele não vai dar nada, não vai conseguir abrir o luxo dele, tá, beijo, beijinhos, Alguém morreu aqui, para a GS Nostalgia, como assim? Alguém morreu para a GS, olha, eu não quero, eu não quero, olha, olha que bonitinho, dá para mostrar ela assim, né, fraca, não é? Bichote, eu não estou querendo rir da sua cara, mas, desculpa, não, mas eu não vou deixar ninguém ver que ele morreu, porque eu sou uma boa pessoa, vou fazer um enterro viking aqui com isso, Resting pizza É, é, não, eu fiquei com dó, é, olha, é, tá, tá, ih, desculpa, eu vou mostrar o vídeo, cara, então, é, eu estou sem palavras agora, porque eu não sabia que eu ia ver isso no meu druid, Mas, olha, eu acho até que eu não cheguei a ver tudo nessa ilha ainda, ela está toda aberta aqui por cima, mas eu acho que eu não vi tudo O interessante, né, é que os bichos atacam a gente, né, eles atacam a gente, a gente perde vida para eles, a gente mata eles, a gente pelo menos nós ganha esp, mas não ganha lute, é, 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 é um negócio fantástico Gente, que cactos feio, mas sabe um cactos feio, é esse cactos feio, essa, gente, mas, tá me ofendendo, tchau, a água até vai, água, mas, não é um Minecraft, não, não é um Minecraft, é, 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 assim, os caras do time pegaram, pegaram o filho de um deles e falou, Filho, fica aqui, desenha um cactos para o papai, o papai vai usar o cactos que você desenhou no joguinho do papai, tá bom, cactos é, assim, fabuloso, assim, não tenho palavras, não consigo descrever, nossa, que essa bandeira, assim, é tão realista, olha só esse movimento, é realista, super realista É, quase montanha, quase montanha, as árvores, pelo menos tão bonitas, as árvores, meu, que, você merece tomar isso na sua casa, você é muito feio, o porco é feio demais, nossa, melão, essa coisa aqui, você pode ver que ela é realista, dá até vontade de comer Esse ovo, esse ovo, esse ovo aqui, tá igualzinho no Minecraft, eu não tenho, não, 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 pelo menos que eu lembro, não, 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 não tem, porque eu não jogo Minecraft, mas me lembro o ovo de Minecraft, é, assim, é, sensacional, que é, que, que é isso, mindstone, ok, é, pedra da mente, ok, é, até linda, pedrinha Agora Blood Herb aqui tá parecendo uma planta assassina, sei lá, você não consegue imaginar uma boquinha aqui em vez de ser uma rosinha É, é uma coisa assim fenomenal Aqui eu tenho as potes, parece bem apetitosa né mesmo, parece bem gostosa Agora essa parte de cima, essa parte de cima é legal, essa parte de cima é da hora Por que? Por que? Por que essas duas armaduras eu tive quando elas eram feias desse jeito? Mentira, elas não são feias, na real eu acho elas mais bonitas do que elas são agora Porque ó, a Scale Armor é mais bonita aqui do que agora né, Scale Armor tá feia agora A Noble Armor também tá feia agora, ela é mais bonita Inclusive tem uma história muito interessante sobre essa Noble Armor com esse sprite aqui Porque, ai, tantas emoções viu É, eu morri pra uma bruxa lá em 2000, sei lá, 2007, morri pra uma bruxa É, a mamãe tinha acho que juntado uns 3, 5k pra comprar essa Noble Armor, a mãe tá falando que foi 3k 3k pra comprar a Noble Armor me dá e aí eu morri pra Witch E ela teve que sair correndo com 2 runas, ela tava runando né, em Venore Ela tava runando lá É, na época você tinha que botar as runas na mão pra runar, ela tava runando lá E saiu com as runas na mão pra matar a bruxa e recuperar meu lute, ela recuperou meu lute Se vocês querem saber, teve um final feliz sim Mas eu morri Só depois que eu tinha saído lá do lugar, eu tô ouvindo que tava falando É, é, mamãe foi matar a bruxa Porque na época não era lá que ela asco era fácil né, por favor, não era fácil Não era fácil E aí ela só foi notar lá, estando lá de frente com a bruxa Depois que ela matou a bruxa, ela foi ver Nossa, você não matou a bruxa? Ah! Seu! Não! Hã? É, era uma Blanca Júnior É? Nossa, foi muito engraçado Nossa, Power Shield é feio hein E o que que tem aqui na parede escrita? Freedom, nostalgia e division Nós temos aqui uma arena também, assim que é Eu achei legal Ela é nostálgica também Entra, opa, assim? Daqui a pouco Então tem um pouquinho mais pra cá, ó gente Mas corre pra cá Eu fiquei que eu entrei aqui Eu não queria entrar aqui Eu quero... Aqui tem um moinho Vocês podem perceber que também tá aquela direita Vocês tem um frio Sai, Lobão Lobinho era bonitinho Lobinho era bonitinho Olha O bug... O... O bug é feio Parece uma barata Não gostei Parece uma barata mesmo Mas... Cê viu que o mapa é tipo um... Fantasminha? E aí tem um T aqui E é um fantasminha Só consigo ver um fantasminha Fazer um fantasma Mas é proposital É óbvio que é proposital É óbvio que é proposital Tava muito fantasma ali Deixa eu correr aqui nessa cave Já saquei de maravilhosa Entra nessas p... Oh... Opa! É bonito mesmo, hein? Oh... E aí... Vem sempre aqui, gato? Nossa... Por que que eles não colocaram... Ah... É um Beholder Só que eu não sei por que que eles colocaram Bonnie Lorde Ele não colocou o nome nostalgico do Beholder 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 Ah... Eu vou dizer aqui Eu vou dizer aqui Que eu sou corajosa Nossa... Nossa... É tipo... Mano... Que... Que bonito Que bonito Alguém tinha medo disso? Porque assim... Com esse sprite Eu não consigo ter medo Eu tinha muito medo de Beholder Mas com esse sprite fica difícil Ah é? Que cave Que cave, hein? Sensacional Aqui... É... É... É só isso Tá... Então... Então tá... Então tá... Então tá... Acho que tem... Mas... Tem? Não sei... Vamos correr... Escorre... Não tem nada, gente... Será que eles colocaram os demons em algum lugar? O... 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 Demão nostálgico? Aquele vai ser feio Vai ser feio Vai ser feio, viu? Nossa... Vai ser muito feio Mas eu preferia que desse loot Eu preferia que desse loot Vai ser muito chato se não der loot Nossa... Abelha Nossa... Olha a aranha A dona aranha Sobeu pela parede Vestou lá forte Em anel bom Nossa... Essa gesta é muito linda Muito linda, sim É... Muito... Muito realíssimo Você pode ver até os pelinhos dela Um bagulho muito... Muito louco, velho Tá? Tivei aqui até o... O V5, sabe? O bagulho ficar insano Botei no Ultra aqui Tivei no Ultra pra ver se... Nossa, cara Tá... Tá sensacional Um bagulho muito louco Tô aqui testando a placa de vídeo E o Tibia tá rodando no Ultra 240 FPS É sensacional, gente Tive até que... Tive até que ativar o V5 aqui Limitar o FPS Porque tava impossível Tava impossível Tava impossível É... O Tibia pode até ser O título de vídeo Na nostalgia É... Vai ser o título desse vídeo Nossa... Gostei Testando a placa de vídeo Na... No Tibia Na... Na... Na ilha nostálgica Ah... Na ilha nostalgia Tava aqui Olha, tem um cercadinho aqui Eu não tinha visto Ah... A cemitério Nossa... A cemitério Ah... Tava aberto aqui Não parecia que tava aberto Sério? Eu sou gorda, cara Eu não passo nessa cheirinha aqui Você tá brincando comigo Eu sou Eu sou Aqui está, mãe Eu me desculpe Eu não me desculpe Por não me desculpar E te desculpar Ok Desculpe Você tá bloqueando minha visão Eu tô bloqueando a visão de um morto Tá bom Tá... Tá... Sensacional Não vou nem ver o resto aqui Tá me dando medo já Ai, me prendi aqui com os mortos Sai, deixa eu sair Sai, sai Lobin É... Já tem... Pode Lobin Não vou deixar Lobin presco Os mortos não Eu espero que quando eu saia dessa ilha assim Deu um monstro de fogo de artifício Me empregue assim um milhão na ponta tibiana Sai da minha frente Sério Eu não quero matar Lobin Sai Então Acho que eu... Que eu fui tudo, né? Não, pera Tem um bagulho aqui Que eu não fui Ou foi Ah, não Eu tinha ido antes Mas eu não mostrei aqui Gente, olha assim Cadê? Anda É que minha lesma tá meio devagar mesmo Eu já sabe como é Então É um barco assim que... É... Quase... É... Olha Eu gostei muito Da vela Desse barco Eu achei assim Que é... De uma... Eu não consigo olhar no espelho não É... You look fine É... Eu parecia bem ontem Nossa... Esse espelho é muito legal Vai... Vai... Espelhinho louco Mas gente, brincadeira da parte Não fiquem bravos Eles ficam... Ficam falando... Ficam zoando Nosso tibão Não sei o que Não sei o que Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E me siga pelas redes sociais Para saber quando tem vídeo novo E um beijo E um queijo E fui